Alô, meus irmãos, vocês estão aí, bem-vindos, sejam todos, que alegria, meus irmãos aí do Facebook e meus irmãos do YouTube, olha, o tema da nossa mensagem é o diabo e a terça parte dos anjos, o mito da religião, já vou avisando que amanhã eu vou desligar o meu telefone, que eles estão desesperados, Apocalipse, capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 até o 4, olha lá, Apocalipse, tem aí, capítulo 12, versículo 1, eu vou ler até o versículo 4, eu vou lhe pedir que você preste bastante atenção, viu-se grande sinal no céu, eu não verei, disse João, viu, já tinha passado, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrela na cabeça, olha só, dois, que achando-se a vida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz, três, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças, sete diademas, quatorze, quatro, perdão, a sua cauda, arrastava a terça parte das estrelas do céu, o quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, vamos fazer uma breve confissão, Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, eu te peço que neste momento a mente de Cristo seja ativada, os olhos que já estão iluminados, recebam a revelação e a profundidade desta palavra, que só quem tem olhos iluminados podem entender, os demais não vão entender absolutamente nada, me use, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo de Deus aqui e pela internet reunido diga amém. O sistema religioso, durante muitos anos, se utilizou desta passagem, que fala sobre o dragão, para pintar um diabo vermelho. do que nós conhecemos como diabo, qual é a cor que ele tem, quem consegue, quem sabe aí, do diabo que se tem aí fora, pintado nos quadros, ele é loiro, branco, preto ou moreno, vermelho, e de onde tiraram que o diabo é vermelho, que tem tridente e que tem chifre, de onde tiraram isso? Por favor, eu gostaria de saber que de onde tiraram isso, que na Bíblia não tem. Não existe uma única passagem na Bíblia, que diz assim, o diabo é vermelho, tem chifre, tem uma cauda e usa um tridente. Não tem. De onde se tirou isso? Desta passagem que foi lida. João diz que viu um dragão. Ah, e antes de concluir, eles falam que o diabo derrubou, arrastou a terça parte dos anjos. Não encontrei isso na Bíblia. Eu encontrei que o dragão vermelho, com a sua cauda, arrastou a terça parte dos anjos. É a parte das estrelas. Mas o sistema religioso tem uma habilidade de transformar gafanhoto em demônio. De transformar ladrão em diabo. João 10.10. João 10.10 diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Na minha Bíblia diz que é ladrão. Eles pregaram a vida inteira dizendo que o diabo veio matar, roubar e destruir. Dizem ou não dizem? Dizem. Dizem ou não dizem que o demônio entrou na sua casa e porque você não deu dízimo? Dizem. De onde tirar esse demônio? Da expressão que diz que é o devorador. Eles transformaram o devorador em demônio. E eu fico impressionado porque eles vão lá para o YouTube e dizem assim, Geraldo prega heresia. Mas sou eu que prego heresia? Mas quem prega heresia são vocês. Que transformam a verdade de Deus em mentira. E aprisionou durante anos os filhos de Deus, os quais Cristo os chamou para a liberdade. Galatas capítulo 5, versículo 1. Diz que para a liberdade foi que Cristo te chamou. Amados. Eu vou lhe dizer uma coisa com sinceridade. 90% das pessoas estão dentro da igreja porque tem medo de ir para o inferno. Tem medo de perder a salvação. E tem medo de andar pelas ruas da cidade e o diabo pegar. É isto o que mantém as pessoas dentro da igreja. E eu perguntei a uma irmã. Você acredita que Jesus é o teu salvador? Ela me disse, claro. Ele morreu para me salvar. Eu disse, então você está salva. Mas não é bem assim. Se ele morreu para te salvar, como é que você não está salva? Não, ele morreu para me salvar. Mas eu preciso ser salvo. Pepera, Pepera, Pepera. Pepera aqui. Olha, se ele morreu para me salvar, eu estou salvo. Ela disse, ah, tá. Mas e se você, por um acaso, comer um pote de maionese? Se eu comer um pote de maionese e se ele não gostar, ele me disciplina. Mas nada pode me separar do seu amor. Então a igreja que está aí, se é que pode chamar de igreja. Igreja é a esposa de Cristo, do qual ele é o cabeça e a igreja está submetida a Cristo. Não é que Cristo está submetido à igreja. Porque de igreja não se pregam nem a palavra correta. Então, desse texto lido aqui, eles inventaram, eles pegaram esse texto aqui, mas brincaram com a igreja. Olha só. Nada do apocalipse é literal. Ah, e antes de entrar na profundeza das revelações, é preciso te explicar que o dragão que eu vou te mostrar aqui, quem é o dragão, é a mesma coisa da serpente, é a mesma coisa do diabo e é a mesma coisa do satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Olha lá. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Dois. Ele segurou o dragão, que eu vou te mostrar lá quem é, a antiga serpente, que o dragão e a antiga serpente é quem? O diabo e satanás. Diabo é um ser ou é um adjetivo? Quer dizer acusador. Satanás é o quê na Bíblia? Satanás é o quê? Opositor. Então, quer dizer que o dragão também é um adjetivo para alguém que se opunha e a serpente também é a mesma coisa de dragão, que é uma metáfora para aquilo que é contrário, para aquilo que acusa, para aquilo que seduz. Isto é a interpretação fiel da Bíblia. Agora, olha o que é que diz lá o texto que nós lemos. Se nós pegarmos esta passagem, como a tradição faz, de pegar ela de forma literal. O que é a forma literal? É um dragão. Aí você espera o quê? Um dragão. Jesus vai vir sobre as nuvens. Aí você olha para a nuvem esperando o quê? Jesus vim sobre a nuvem. Isto é pegar a Bíblia de forma literal. Eu vou ficar aqui olhando Jesus vim sobre a nuvem. Pepera aqui também. Perou ali, agora pepera aqui. Tá. Eu vou esperar Jesus vim sobre a nuvem. Tá. Então ele está vivo de carne e osso lá no céu. Não. Mas como não? Se você vai ver ele pela nuvem? Se o teu olho vai ver? Ele tem que estar vivo para você ver. Correto ou não correto? Correto. Se eu vou ver ele vindo sobre as nuvens, então ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a minha fé. E nós estamos aqui totalmente contra Deus. Porque não é literal. Mas se nós pegarmos essa passagem aqui de forma literal, vê se isto aqui cabe, pelo menos no filme de Spielberg. Viu-se um grande sinal no céu. A saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Consegue? Isso existe. Você já viu alguma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés? Meus amados. Então isto pode ser entendido de forma literal? Nunca! Quando João escreve isso, ele não está falando para o futuro. Isto era uma linguagem própria entre os judeus. Os judeus é que viviam de simbologia. Os judeus é que usavam metáforas. Os judeus é que tinham uma linguagem de figura. Quando ele diz isso, ele diz respeito do que o mesmo... Leia comigo. Viu-se um grande sinal a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Vê agora a passagem exata em Gênesis capítulo de número 37, versículo 5. Olha aí. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Seis. Pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Sete. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé e os vossos feixes o rodeavam e se clinavam perante mim. Oito. Então lhe disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? O sonho de José dos feixes dizia um respeito a feixes ou dizia um respeito aos seus irmãos que iriam estar submetidos a ele? Reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente? Com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Nove. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam para mim. Alguém viu sol e lua e estrela se curvar perante a José? A quem é que José estava falando? Estava falando do pai, da mãe e dos seus onze irmãos com ele, doze. E a Bíblia, e os crentes, os estudiosos da Bíblia pegam aquela passagem de Apocalipse e dizem, o diabo arrastou a terça parte dos anjos. Não é anjo, lá está escrito estrela. Quem é esse sol? Quem é essa lua? Que a mulher também lá estava vestida de sol e de lua. Aqui nesta passagem, não é só o sol, não é lua, lua, nem a estrela. Quem é? Versículo 10. Quem é? Mostra a Bíblia. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viemos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Quem era o sol? Quem era a lua? Quem eram as estrelas? Quem era o sol? Quem era as estrelas? Ué, e o senhor aprende isso como? Com os teólogos, aqui não é. Na escola dominical, é que eu não aprenderia isso. Na escola dominical ia dizer que era um demônio e que a estrela ali significa a estrela da manhã e que Satanás... Estão lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 2. Há um texto que eu quero te mostrar. Dois, vamos para o dois. Diz que aquela mulher que estava com o sol e com a lua, achava-se grávida, ela grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Três, viu-se também no sinal no céu e eis um dragão. E daqui que eles tiram que o diabo é vermelho, aqui, ó. Que era o dragão grande vermelho. Mas isso é uma linguagem de figura. Diz que esse dragão grande vermelho com sete cabeças, dez chifres nas cabeças, sete diademas, quatro, quatro, quatro. Diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Quem é esse dragão? Herodes. Que quando a mulher estava para dar à luz, ele se opôs e mandou matar todos os meninos. E aquela mulher correu para o deserto e lá foi cuidada até a morte de Herodes. Olha só o que diz o texto. Lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Cinco, cinco. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem era o filho da mulher que havia de reger as nações com vara de ferro? O menino Jesus. Quem é que tentou se opor ao nascimento, mandando matar todo mundo? Aqui, João usou a metáfora chamando Herodes de dragão. Que quer dizer a mesma coisa de diabo. E eu acho que hoje tem, né? Agora, olha. O que diz o versículo... É três. Vê se é o três. Vê se é o três. Vê se é o três. É o quatro. É o quatro. É o quatro. A sua cauda. A cauda do dragão. Diz que a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. E aqui diz assim, o diabo existe e ele arrastou a terça parte dos anjos. Aqui está escrita estrela. eles dizem que foi a terça parte dos anjos. ali está escrita estrela. É, mas as estrelas são os anjos. me respeite, cabra. Anjo é anjo, estrela é estrela. E como não é de forma literal, o que representa a cauda do dragão? a sua força? A força do dragão está na sua cauda. Diz que a força desse dragão, ele derrubou a terça parte das estrelas do céu. Quem é a terça parte das estrelas do céu? Na Bíblia, estrelas querem dizer o quê? Olha o que é que diz Daniel, capítulo 12, versículo de número 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fio gordo firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Estrelas se referem às pessoas boas, aos filhos de Deus, assim como as estrelas, lá em Gênesis, apontava para os irmãos de José. Não tem nada a ver com o anjo. Tem. Os que forem sábios, resplandecerão como o fio gordo firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. José disse, eu vi onze estrelas se curvando perante mim. O pai disse, ué, então eu, sua mãe e seus irmãos, vão se curvar perante a você. Então, na história do dragão, na perseguição das mulheres, a cauda do dragão matou um terço das pessoas boas, entre crianças, mães, adolescentes, por causa da perseguição do filho varão que havia de nascer. Então, eles pegam a passagem de Apocalipse e fazem uma lavagem na Bíblia tremenda. Ah, e usa a passagem de Apocalipse, capítulo 12, juntando com Ezequiel, dizendo que lá em Ezequiel, é o mesmo dragão. Olha o que diz Ezequiel 28, 1 e 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, alô, alô, amanhã, amanhã vocês vão me atacar. Não é Geraldo, não. Qual é, não, filho? Diz que é a palavra do Senhor, tá? Pelo menos a palavra do Senhor vocês respeitam. Versículo de número 2. Filho do homem, dize ao capeta, ao Exu, diz a Satanás, diz ao dragão, diz a quem? Ao príncipe de tiro. Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, o príncipe de tiro, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de uma criatura. Aqui, Miguel, aqui, Miguel, aqui, alô? E não passas de quem? Homem. É um homem ou é uma criatura que está querendo dizer que é Deus? Uma criatura. E como é que a teologia diz que Satanás queria a cadeira de Deus, gente? Se aqui está dizendo que é homem, eu vou ler, para as escamas caírem. Visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homens, e não é Deus, ainda que tu estimas o teu coração como se for a Deus. O que está acontecendo aqui? O príncipe de tiro, meu irmão, eles tinham, eles eram mercadores, depois você lê na sua casa, o capítulo 27 inteiro, que nunca mostraram, eles eram mercadores, negociavam naquela cidade, e eles começaram então a se ensoberbecer. Depois o mesmo profeta levanta uma profecia contra o pai, contra o rei. Aqui ele falou com o príncipe. Agora ele vai falar com o rei de tiro. Capítulo 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra Satanás. Levanta uma lamentação contra o diabo. Contra o dragão. Uma lamentação contra quem? Contra tiro. e diz-lhe, assim diz o Senhor, rei de tiro, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Já vem a palavra, calma aí que eu vou tirar o pino. 13, 13. E estavas no Éden. Segura. E um bonito. E usa aqueles anéis aqui. Vocês sabem aqueles? Cada anel é um título. É bacharel, PHD, doutor em divindade, quase Deus. E me disse, sai dessa, Geraldo. Quem é que estava no Éden? Não era Satanás? Eu com tantos anéis na Bíblia, eu com a quarta série, tenho que ler a Bíblia para você? Éden ali, não era o paraíso. E jardim ali de Deus, na verdade, no original, é jardim dos deuses. Que todos os reis, tem o seu jardim. A exemplo, dos jardins suspensos de Babilônia. Éden aqui, não é o paraíso. Éden aqui, era um local que o rei de tiro comercializava. Abre para mim, Ezequiel 27, versículo 1. Versículo 1 e 4. Vem a minha palavra do Senhor, dizendo, Tu pôs o filho do homem, levanta uma lamentação contra tiro. Diz a tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muita terra do mar. Assim diz o Senhor Deus, ó tiro, Tu dizes, eu sou perfeito em formosura. Quatro, no coração dos mares estão os seus imites e os que edificam aperfeiçoaram a sua formosura. Formosura. O príncipe e o rei de tiro eram profundos comerciantes. E ele diz no versículo 21 ao 25, depois você lê tudo em casa, tá? Capítulo 21. A Arábia e todos os príncipes de Kedá eram mercadores ao teu serviço. Está falando do rei. Negociavam contigo com cordeiros, carneiros, bodes, misto, que eu nem sei o que é misto, eu pensei que era misto quando eu li lá em casa. Negociavam contigo. 22. Os mercadores de Sabá, Ramá, eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, predas preciosas e ouro. 23. Arã, cane, tem nada a ver com o paraíso. Tem nada a ver com o paraíso. Aqui ninguém coma mais desse reggae. Não era Satanás no paraíso. Era o rei e as pessoas. Arã, cane, Éden, mercadores de Sabá, Assíria, Kilmade, negociavam contigo. E pela multiplicação do seu comércio, disse o profeta ao rei de Tiro, nasceu o iniquidade de ti e por isso tu profanou e eu vou te lançar, disse o profeta em nome de Deus, fora do monte santo. Por que monte santo? Era autoridade. O rei era estabelecido. e por isso o profeta chama ele como o querubim da guarda, mas é um homem. O sistema mistura tudo. Não sabe dividir, não mostra contexto, não mostra, pega tudo de forma literal e faz uma salada. Deixe-lhe dizer uma coisa, não ouve, não tem e nunca haverá rebelião no trono de Deus. Dizer que teve rebelião no trono é dizer que Deus é falível. É dizer que Deus não conhece nada. É dizer que Deus pode ser pego de surpresa e nós da graça de Deus não aceitaremos insulto contra a soberania daquele que tudo vê, tudo ouve e tudo conhece. Não aceitaremos. Imagina a história contada pelo sistema em que Deus estava sentado na cadeira com a sua barba branca e então um grande anjo de luz fez uma rebelião. Diz o sistema que ele pegou a terça parte dos anjos a Bíblia diz que era estrelas que a cauda do dragão o poder de Herodes arrastou matou os inocentes eles dizem então que Deus sentado na cadeira e Lúcifer chamou os anjos e disse vem cá ele está ele está dormindo e vará e Deus e diz e diz então que Deus não via nada o que acontecia no paraíso e eles tramaram nós vamos voltar lá agora antes dele acordar e nós vamos colocar a minha cadeira na cadeira de Deus usa uma passagem de Ezequiel você leu comigo meu amado isto é um insulto o que fizeram com Deus nesta nação é um insulto a sua soberania Deus é onisciente amado se pudesse haver uma uma rebelião no céu a sua onisciência estava destronada se pudessem fazer uma rebelião Deus não seria o todo poderoso nunca ouve não tem e nunca existirá nada que possa afetar o Deus vivo que nós servimos Colossenses capítulo 1 versículo 13 ao 17 ele não é o pastor num culto dia de sábado em jejum não é a missionária creme craque sambambaia não é um profeta balabachúria e nem é um evangelista canela de fogo diz que foi ele diz que ele nos libertou do império das trevas da lei do período legalista da obscuridade da obscuridade de trevas que assolavam o povo judeu diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor que é onde tu andas em perfeita vitória e diz o versículo de número 14 totalmente contrário ao que eles pregam no qual temos a redenção nós temos a remissão dos pecados temos ou não temos temos remiu ou não remiu remiu se ele remiu os pecados quantos ficaram aí para as águas do rio quando nenhum depois ele diz no versículo de número 15 este está falando do Cristo ressuscitado diz que é a imagem do Deus invisível diz que ele é o primogênito de toda a criação 16 pois nele no Cristo vivo ressuscitado o Deus desta igreja e desta que está aí pela internet diz que nele foram criadas todas as coisas nos céus sobre a terra as visíveis as invisíveis seja um trono seja soberania quer principado quer potestade diz que tudo foi criado por meio dele e para ele é dele a honra a glória o louvor o império o domínio e a majestade não há nos céus na terra e nem debaixo da terra ninguém mais poderoso do que Deus e o sistema criou um ser deformado que luta contra ele numa batalha em que ele vai separar os anjos dele para lutar contra os anjos de Deus e vamos ver quem vai vencer diz o sistema e a resposta do Geraldo é se Deus permitiria isto aquele que está no trono meu amado é soberano se Deus permitiria uma criatura deformada lutar contra ele Deus não corre riscos meus amados ele é perfeito se Deus iria me colocar nesta terra e um ser deformado atrás de mim pega o Geraldo pega o Geraldo e Deus lá em cima dizendo vai Geraldo vai Geraldo vai Geraldo e um anjo chamando Deus e dizendo Deus 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 eu acho que eles vão pegar o Geraldo e Geraldo faz um jejum Geraldo vai vai anjo anjo manda Geraldo fazer um jejum amados não existe uma criatura deformada assombrando os crentes quem inventou isso foi a igreja romana abra Bíblia em Isaías aonde tem diabo e demônio aparecendo lá tem você já viu abrem sanção tem diabo e demônio você já viu diabo e demônio quando o pessoal fugiu lá do Egito tinha algum diabo e tinha algum demônio você já viu alguma pombagira aparecendo no livro de Daniel no livro de Oseias aonde apareceu isso quando a igreja romana botou a mão no novo testamento e começou a traduzir do grego para o novo testamento alguns trouxeram uma cultura de Poseidon uma imagem aonde um homem tem um tridente aqui eles denoram ah sim chamaram tudo de demônio olharam para a estátua de Poseidon e disse aquilo é um demônio aquilo é um demônio aquilo é um demônio os crentes melhoraram um pouco mais na igreja católica dizendo não aquilo é satanás olha o tridente e ficou até hoje mas não tem na bíblia a imagem de uma figura deformada com tridente tem? não tem e nós aceitamos isso não tinha ninguém com peito para ir contra eles levantavam um botavam a mão na cabeça jogavam a óleo e diz tu é pastor toma aqui um salário de mil tem que ter meta senão você vai para a igreja lá no sarapuí e os pastores vinham aqui pregar o que eles mandavam tinha que ter meta só que eles não esperavam que Deus iria levantar você com autoridade para dizer pode parar o Deus onde nós servimos é um Deus soberano não existe rebelião no céu Deus não se permitiria isto meu irmão a rainha da Inglaterra não se permite rebelião o presidente desse país não se permite religião o exército lá é fiel a ele como o trono ia se permitir rebelião de uma criatura supostamente criada por ele o diabo somos nós a nossa carne a nossa natureza o dragão lá era Herodes e nós vamos falar da serpente no Éden aguarde não existe criatura deformada tudo o que acontece debaixo dos céus é Deus que faz tudo Deuteronômio 32 39 vou começar com Deuteronômio vou parar lá em Paulo eu chamo o que vem aqui para frente de Paulo da Graça eles tem cajado de Moisés cajado da lei o nome desses versículos aqui é Paulo da Graça segura aí sistema que eu vou bater só no focinho segura aí segura aí eu só vou ler vede agora que eu sou eu somente e mais nenhum Deus além de mim eu mato eu faço viver eu firo eu saro e não há quem possa levrar ninguém da minha mão é diabo ou é Deus? diga a ele tem outro? não mas tem satanás alô? ele diz que não tem ele diz que é ele somente é só ele não é porque satanás eu sou cristão eu estou submetido a palavra dele você pode dizer que é o Exu que é o Capeta que é o Bop que você pode falar quem quiser eu sirvo a Deus e Deus está dizendo pelos meus lábios que ele é somente ele e mais nenhum além de mim disse ele eu mato eu faço viver eu firo eu saro ele pinta ele borda ele faz a hora que quiser com quem quiser porque só ele é Deus o senhor não viu não o diabo matou 300 opa não existe ninguém se morreu foi ele que matou está escrito está escrito está escrito eu acredito nisso Isaías 45 7 é pau da graça o nome desse versículo aqui chama-se pau da graça e eu vou bater no focinho Isaías 45 7 eu formo a luz satanás as trevas claro não existe satanás como criatura tudo o que acontece nos céus aqui na terra e debaixo dela tudo é ele tudo e por que Deus faz isso porque ele é soberano e quem és tu homem para discutires com Deus porventura pode a criatura falar com o criador porque tu me fizestes assim ou não tem poder o oleiro para do mesmo barro fazer um um vaso de honra e outro para desonra ele pode fazer ele pode matar meu amado em um acampamento assírio Deus enviou deu ordem a um anjo ele matou 185 mil não foi diabo foi Deus sempre foi porque diabo é a natureza humana é uma ideia contrária é aquilo que acusa é aquilo que se opõe não existe uma criatura matando e assolando quem faz é ele ele disse eu formo a luz crio as trevas faço a paz ai é mas eu não aceito isso claro que você não aceita meu irmão eu aceito porque eu sou um vaso de honra os filhos da perdição é que lutam contra Deus eu não luto ele está dizendo eu faço a paz e crio o mal eu o senhor eu faço algumas coisas as outras quem faz é satanás e eu dando honra a quem nem existe quando acontecia uma batida eu dizia mas como eu gostava eu tinha um pé lá vocês sabem né eu dizia olha satanás como é sujo olha Deus disse sou eu que mato sou eu que firo sou eu que sabe sou eu que faço tudo Deus disciplina meu irmão se fugir do mandamento dele se for desobediência ele disciplina ele corrige ele açoita ele pode fazer isso porque ele é o criador ah e se for um filho da perdição ele pune se for um filho da salvação ele corrige hebreus 12 tem aí tem aí hebreus 12 6 é 6 porque o senhor corrige a quem ama e satanás açoita tudo é Deus tudo porque o senhor corrige a quem ama açoita todo filho a quem recebe 7 é para disciplina que perceberás Deus vos trata como filho pois que filho há que o pai não corrige não é diabo é correção de Deus e eu ouvi um bonito olha meu amado eu não tenho medo de você não adianta ligar pra minha casa me ameaçar eu sou negão e ele disse pra mim é mas satanás destruiu a vida de Jó satanás destruiu quem vamos fazer igual aquele nosso irmão vamos ler Jó 1 16 falava esse ainda quando veio o outro e disse fogo do diabo fogo grifalar grifalar quem diz que foi satanás grifalar grifalar então vocês estão chamando Deus de satanás porque na minha bíblia ali diz que lá caiu foi fogo de Deus que é Deus não tem satanás como criatura pra destruir Jó diz que fogo de Deus caiu do céu queimou as ovelhas os céus ah o fogo que caiu do céu foi do diabo e queimou os servos de Jó alou aqui está escrito que fogo de Deus caiu do céu queimou as ovelhas e os servos e os consumiu e só eu escapei escapou não Deus deixou vamos corrigir Deus deixou porque se Deus não quisesse não sobra um meu irmão Jó 6 4 porque as frechas de satanás estão encravadas em mim porque eles estão dizendo que foi satanás que destruiu Jó ali está escrito que são as frechas do todo poderoso o todo poderoso para o sistema é satanás aqui e nas igrejas em graça o todo poderoso está sentado no trono do universo e governa todas as coisas pela palavra do seu poder é satanás ou é o todo poderoso ali está escrito que é o todo poderoso porque as frechas do todo poderoso estão em mim cravadas e o meu espírito sobe o veneno dela os terrores de satanás o nome que eu chamo isso aqui é pau da graça eu vou bater só no focinho Jó 42 10 e 11 mudou o senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes pau da graça então vieram a ele todos os seus irmãos todas as suas irmãs e todos quantos deles o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeiram dele e o consolaram de todo o mal que satanás lhe havia enviado mostra onde foi que satanás destruiu Jó eu tenho a quarta série mas eu tenho revelação de Deus meu amado vocês estão é por fora vocês estão é por fora o mistério o caldo é grosso é isso aí Miguel vocês não sabem de nada inocente e se condoeiro dele e o consolaram de todo o mal que o senhor lhe havia enviado Deus disse eu mato eu firo eu faço eu aconteço não é uma criatura sou eu debaixo do meu governo eu faço o que eu quero Jó 5 17 bem é 5 17 é isso mesmo sim bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina não desprezes pois a disciplina do todo poderoso Deus faz o que ele quer agora olha isso 1 Samuel capítulo de número 16 versículo de número 14 olha onde eu fui buscar essa praça 1 6 aí do sistema olha o carro veio ao campo de Josué o Betsemita e parou ali onde havia uma grande pedra é isso mesmo Miguel acho que é 24 não 1 Samuel deixa eu ver 1 Samuel 16 é isso vamos lá vamos lá o carro veio ao campo de Josué o Betsemita e parou ali onde havia uma grande pedra venderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto 15 os levitas desceram com a arca do Senhor como também o cofre que estava junto a ela e que estavam as obras de ouro puseram sobre a grande pedra no mesmo dia os homens de Betsemis ofereceram holocausto e imularam sacrifício Miguel não é 1 Samuel capítulo 16 aqui está 6 está querendo me enganar meu amado será que você é o satanás então 1 Samuel capítulo 16 versículo de número 14 está querendo me pegar meu amado olha olha o que eu mandei escrever em todas aqueles dizem que eu sou o diabo agora diabo fala na boca do Geraldo olha o que eu mandei escrever nas bíblias olha tendo-se retirado de Saúl o Espírito do Senhor da parte deste do Senhor um Espírito maligno o atormentava não entendi é isso mesmo que quer dizer o texto diz que quando o Espírito do Senhor saiu entrou um Espírito maligno da parte de quem é isso mesmo vamos ler o 15 para ver se é isso mesmo então os servos de Saúl lhe disseram eis que agora um Espírito maligno enviado de Satanás enviado de quem porque não é Satanás tudo é Deus e aquele homem está maluco aquele homem está doidão aquele homem é um bonecão do poço é o Satanás não é é o Espírito que Deus envia não tem Satanás como criatura é Deus que faz tudo está escrito mas o Senhor descobre isso como? coisando a mulher pergunta para mim vai fazer fritada eu segunda de Coríntios capítulo 4 versículo 15 chega na hora do almoço eu falo cadê a fritada come bíblia sabe por quê? porque eu quero que você entre aqui cheio e saia cheio do conhecimento a honra não é de uma criatura deformada ela não existe a honra é de Deus ele faz ele mata ele fere é ele e somente ele e na vida dos eleitos está a provisão dos rebeldes punição castigo e correção então os servos de Saúl lhe disseram eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta 16 16 manda pois Senhor nosso que teus servos que estão em tua presença busque um homem que saiba tocar arpa e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor é claro que eles não gostam e você acha que eles vão gostar de uma mensagem dessa que tira o domínio de uma criatura inventada por Roma e entrega o poder e autoridade àquele que está sentado no trono e ocupa nossas vidas a honra é dele a glória é dele o todo poderoso é ele ele faz o que ele quiser glória 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 e glória tem mais pau da graça aí tem só mais um pouquinho só segura aí fi Romanos capítulo 9 versículo 14 17 que diremos pois então a injustiça da parte de Deus alguém perguntou lá em Roma Paulo disse de modo nenhum e ele responde no versículo de número 15 pois ele diz a Moisés eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e me compadecer me ei de quem me aprover ter compaixão 16 assim pois não depende de quem quer ou de quem corre mas de Deus usar a sua misericórdia olha vocês aí Deus usou de misericórdia com você e com Saúl punição diz que o espírito mal da parte de Deus o atormentava Paulo disse alguém perguntou então a injustiça da parte de Deus como amanhã eles vão entrar lá no meu canal e vão dizer então esse Deus que você prega é injusto de modo nenhum ele é justo sobre a minha vida provisão sobre os rebeldes punição e Deus vai batendo e Deus satanás destruiu a vida não é satanás satanás como criatura não existe é uma fábula é um mito debaixo dos céus acima dele aonde existir qualquer possibilidade de vida Deus governa sobre tudo e sobre todos e faz o que ele quiser agora come desse manto 17 porque a escritura diz a faraó para isto mesmo o diabo te levantou para isto mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra sabe o que os crentes lá estavam vendo mas o diabo está furioso por que não está vendo que está usando o faraó escravizando a gente tomando o nosso dinheiro deixando a gente com fome porque Deus não ia fazer isso Deus não faz o que ele está dizendo que foi Deus que levantou o faraó não foi diabo não foi capeta não foi Exu diz que foi Deus e o que é que Deus fazia com o faraó não vou nem falar com os meus lábios vou ler com você êxodo 10 20 o senhor porém endureceu o coração de faraó e este não deixou ir os filhos de Israel porque satanás endureceu o coração dele quem é que endureceu o coração de faraó para faraó não deixar o povo ir diz ali que foi Deus e o povo dizendo alá satanás alá satanás alá o diabo é sujo e o trono dizendo não existe satanás sou eu eu não quero que faraó deixe vocês ir alô ouça faraó era vítima na mão de um Deus sobrenatural que faz o que ele quer e agora a bomba da noite escândalo loucura romanos capítulo 1 versículo 18 temos tempo 9 e 5 mas eu vou ler essa daqui com essa você vai para casa a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão não é o diabo não é o satanás diz que é a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça 19 por quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou não é satanás é Deus versículo 20 porque os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhece desde o princípio do mundo sendo percebido por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis 21 por quanto tendo o conhecimento de Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram graça antes se tornaram lulo em próprios raciocínios obscurecendo-lhes o coração insensato 22 inculcando-se por sábios tornaram-se loucos 23 e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível bem como de aves quadrúpedes e répte 24 por isso satanás entregou homens a imundícia quem? quem? como eles dizem que é a pombagira que entrou no homem para ele ser homossexual como eles dizem que foi nem eles arrumam tanto nome isso é folclore tá quem foi que entregou os homens para praticarem as imundícias foi satanás foi o dragão foi a serpente foi os pastores ou foi Deus? por isso Deus entregou tais homens a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si 25 25 essas vocês vão pra casa já tá na hora mas essas vocês vão levar pra casa pois eles mudaram a verdade de Deus e mentira adorando e servir a criatura em lugar do Criador o qual é bendito eternamente amém 26 por causa disso a pombagira entrou no homem e ele teve uma paixão infame o que que foi isso? a pombagira diz que Deus diz que Deus os entregou Deus as paixões dos homens porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário a natureza quando você vê uma mulher com a mulher é demônio é pombagira é Exu ou é Deus punindo diz lá que é Deus e o sistema chama pra botar a mão sai Satanás sai Exu queima eles se pudesse ouvir a voz de Deus eu ia queimar como se é isso aí sou eu punindo eles e a sabedoria da graça faz o que? vem cá meu irmão isto é uma obra da carne tu está debaixo da posição de Deus mas Deus pode retirar de você isto e você reinar em vida e viver em perfeita vitória entra aqui para o gozo do teu Senhor e a igreja faz um culto de libertação isto aí é um demônio me revelou o Espírito Santo não, não, não o profeta diz que é a pombagira a revelação da graça de Deus diz que por causa disso por desprezarem o conhecimento de Deus Deus os entregou as paixões infames e debaixo dessas paixões infames até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro depois diz no versículo 27 semelhantemente os homens também deixando o contato natural de mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade cometendo torpeza homem com homem e recebendo em si mesmo a merecida punição que essa punição aqui é do capeta ou é de Deus versículo 28 por favor de tudo e por haverem desprezado o conhecimento de Deus o próprio Satanás ah pastor o senhor arruma isso come está escrito aí não está o sistema o sistema você acha que eles vão aceitar uma pregação dessa nunca que eles precisam do bode expiatório precisam botar você com culpa ah pastor pastor faz um culto de libertação para minha filha pastor ela está coisando está debaixo da punição da palma da mão dele ninguém o faz tirar ele disse olha ainda que houvesse dia eu era não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos quando eu vou agir ninguém me impede graças a Deus que eu não estou debaixo de punição graças a Deus que na tua vida ele achou misericórdia graças a Deus que vocês estão reinando em vida e estão em perfeita vitória graças a Deus que vocês não brincam com Deus porque Deus não se deixa escarnecer e aquilo que o homem semear isto mesmo ele colherá meu Deus mas se é um Deus totalmente diferente do que os homens pregam é porque este é o Deus da Bíblia ele disse em Isaías 44 versículos 6 e 8 já estou terminando tinha muitas coisas para vos falar quase 80 versículos mas outro dia a gente volta Isaías 44 versículo 6 assim diz o Geraldo assim diz quem? o rei de Israel seu redentor o senhor dos exércitos eu sou o primeiro eu sou o último além de mim não há Deus 7 7 7 7 quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo que o declare que o exponha perante mim Deus está dizendo me mostra um igual a mim me mostra alguém que mata igual eu mato que fere igual eu faço a ferida Jó disse ele faz a ferida e ele mesmo a cura Deus disse me mostra alguém semelhante a mim mostra alguém que tem o mesmo poder mostra alguém que pode matar e ressuscitar mostra alguém que pode fazer a ferida e curar que se exponha diz o dono da igreja diz o todo poderoso diz o rei de Israel diz hoje o cabeça da igreja quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo que o declare e o exponha perante mim que esse anuncia as coisas futuras as coisas que iam de vir mostra alguém alguma criatura debaixo dos céus ou mesmo nos céus ou debaixo da terra só existe um governante só existe um rei só existe o senhor e ele está sentado no trono diga glória a Deus eu tinha mais coisas para vos dizer mas o horário está avançado é meu irmão hoje tem hoje tem panqueca lá em casa vamos ficar de pé e aí e aí